Eu vou conversar aqui com a Marina, ela que me ligou. Tudo bem com você, Marina? Tudo bom, João. Você é moradora aqui de Senorte? Sou. Quanto tempo você mora aqui? 27 anos. 27 anos? 27 anos. O que você faz? Eu cortava cana, agora eu tô trabalhando em casa, passando roupa. Acontece que você ligou pra mim aí há poucos minutos, né? Liguei, João, porque é o negócio seguinte. Morava uma mulher no fundo da minha casa, né? E ela tá numa situação, João, mas numa situação terrível. Ela tem seis crianças e ela tá, ó, necessitada de tudo que você imaginar na vida. Tudo, ela não tem nada, é a verdadeira miséria. Ela precisa de uma casa, comida, material pras crianças, leite pro neném. Eu mesma agora fui na farmácia e comprei um pacote de fralda, porque o neném não tinha condições, nem fralda tinha, né? Só que eu não tenho condições de ajudar ela em tudo. João, é seis crianças e o barraco que estão morando, o meu banheiro é mais grande. A minha casinha de eu guardar as bicicletas da minha filha no fundo, tá melhor do que lá, gente. É incrível. Ontem eu cheguei lá, eu chorei. Eu quero conhecer. Você me leva no endereço? Levo. Vamos lá agora. É? Você me leva no endereço? Levo. Então tá bom. A partir desse momento, vamos então mostrar pras nossas famílias da grande região. Se for dessa forma, eu vou precisar demais da sua ajuda, viu? Você vem comigo? Te convido. Vamos nessa. Vamos ver. Ela está em casa? Tá tudo em casa, João. Você tem que ver a situação que é. É só você vendo. Então vamos lá. Vamos ver se ela nos atende. Tudo bem, Silvânia? Viemos aqui fazer uma visita. Viu? Posso abrir? Posso abrir. Ok. Deixa eu dar um abraço aqui em você. Opa! Tudo bem? Opa! Quem trouxe a gente aqui foi a Marina. Até relatou algumas situações que você está vivendo aí, Silvânia. E a gente veio de perto aqui para ver como que você está, minha querida. Ah, não estou muito bem, não. Estou passando bem uma dificuldade com as minhas crianças. Aí está complicado. Não tenho condições de trabalhar. Está difícil. É. São seis crianças. Estou de menor. Estou de menor? Quais são a idade das tuas crianças? Tenho um de 16, um de 14, um de 9, um de 8 e o neném. Nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais da sua história até a sua casa. Você pode mostrar para a gente? Posso. Pode? Posso. Então vamos lá. Vamos. Olha. Tá. Você mora aqui? É. Eu moro aí. Eu moro aí. Por que você veio morar aqui? Porque eu não tive condições de pagar onde eu estava morando, entendeu? Aí eu peguei e até leio para vir morar aqui. Para ter pelo menos um teto para as minhas crianças. Vamos mostrar para a nossa população. Aqui é a parte externa, né? É uma peça. É difícil. Vamos ver aqui. É, não tem espaço, gente. Não tem. Não tem espaço. Meu Deus, olha só que realidade que ela está vivendo, né? Você pode ver essa imagem desde lá do fundo. Não tem onde assim colocar, né? Mostra ali que o pessoal parece que está dormindo ali também. Os seus filhos que estão aí. É, estão deitadinhos ali. Não tem nenhum local para a gente sentar. Então sentamos aqui nessa cama. Lançamento 2015. Eu estou vendo esse guarda-roupa aí porque ele é sem portas, né? E estou vendo que está caindo. Por que ficou nessa situação? Essa situação chegou por causa que, igual eu falei para você, meu marido no momento teve que se afastar. E eu fiquei só com os meus filhos. Como eu não tenho conhecimento aqui, não tenho parente nenhum, então eu morava numa casinha melhorzinha. Mas aí eu vi que eu não tinha condição de arcar com 400 reais de aluguel. Aí eu peguei e vim para essa de 200 reais. Você morava aonde antes de vir para a Senhora? Eu morava na rua, onde eu morava antes de vir para cá, Lusiana e Goiás. Em Goiás. Em Goiás. E por qual motivo veio aqui para a Senhora, senhor? Ah, eu conheci o rapaz pelo telefone, ele foi para lá, nós dois ficamos lá, morando lá quatro meses, depois nós viemos para cá, porque ele nasceu e foi criado aqui. Aí veio para cá com ele? Foi. Neste local, que faz pouquinho tempo que você está, já deu chuvas fortes, não é? Como que foi sua vida aqui à noite? À noite? Eu vou ser bem realista. Eu passei à noite acordada enxugando os meninos, as goteiras pingaraneiras, eu ia enxugar eles. As goteiras chovendo nos meninos? Uhum. Começa a noite mesmo, foi deste jeito. Tem muitas coisas que eles têm tido vontade de comer, chega de você. E a mamãe como que fica nessa hora, hein? A mamãe fica com o coração, nossa, na boca. Fica na boca. Fica na boca. Você já tem chorado, tem gemido aqui nas madrugadas, amiga? Nossa, é a noite toda. A noite todinha. Deu ver eles de jeito aí, ó. Porque eles vêm tudo para mim, sabia? Sério, meus vêm é tudo para mim, eu fico morrendo de medo de não poder cuidar. Eu já tinha passado uma situação dessa na sua vida, né? Sim. Tem momentos que vocês têm vontade, assim, de comer alguma coisa diferente que não tem. O que você gostaria de comer? Arroz, feijão e carne. Você está com vontade de comer o quê? Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Quando vocês estão dormindo no quentinho, tranquilo, que eu sei de vocês, essa família está aqui, ó. A casa molha, as roupas deixam tudo molhada. E eles estão na situação terrível. Então, eu peço, pelo amor de Deus, se vocês tiverem condições, que eu sei que tem, o povo ser anortense é bom, eles têm condições de ajudar. Que ajudem essa família que estão precisando. Tudo que a gente vai fazer, a gente necessita de parcerias, né? Principalmente na visita da Solidariedade. E hoje, estou vindo aqui até a Seralê. Já mantivemos um contato. A Renna já está aqui conosco. E obrigado por, novamente, estar nos atendendo. Quando você contou a história dessa família para a gente, eu conversei com a Ritiel, com o Sérgio. A gente passou para a nossa diretoria. E a Seralê, ela fez questão de fazer parte aí. Podemos ir? Com certeza, faço questão. Então, vamos nessa lá. É impressionante quando eu cheguei lá na casa da família, né? Vi aonde eles estão morando, né? Não podemos nem chamar de casa. Barrena, você vai ver lá que é um barraquinho mesmo, viu? E o que muito sensibiliza a gente, que é a quantidade de filhos, né? São seis filhos, amados. Seis bênçãos, né? Seis bencinhos, rapaz. Seis bencinhos, bênçãos ali. E vivendo, assim, um estado de privação, meu amado. De privação. Faltando leite, faltando alimento, faltando básico, sabe? Entendo. E lá, como se diz, são várias as situações que ela passa, sabe? E essa proposta de vocês aí, que é louvável, né? Nesse momento, investir na educação, contribuir na educação. Porque a educação vai melhorar a vida, vai reverter. E eu acredito que vai ser uma surpresa, né? Vai ser. Vai ser uma surpresa. Mas a gente vai chegar lá e você vai poder sentir isso na pele, meu irmão. Pele, pele, pele. Vamos lá. O que você está vendo ali, realmente, é a casa dela. Realmente, é tudo aquilo que você me falou mesmo, João. E estamos aqui para conhecer um pouquinho da vida dela, para ver o que a gente vai conseguir fazer por eles aí, que eu acredito que eles vão ficar muito felizes. Surpresa, né? Vamos lá. Olha que lindo. Ele pode visitar ali dentro da sua casa? Pode, pode. Pode visitar. Inclusive, agora você já até organizou um pouquinho mais adentro, né? Claro, para dar para andar, né? Agora já está dando para andar, né? Vamos lá, então. Vamos lá. E na escola? Está indo todo mundo na escola ou não? Está, todo mundo. Todos eles? Férias. Está de férias? Você brincou bastante nas férias? Uhum. Brincou? Dois. E são quantos meninos aqui e quantas meninas? São cinco meninos e uma menina. Cinco meninos para cuidar de você. Ainda bem, né? Ainda bem. E o mais velho tem quantos anos? Dezesseis. Dezesseis? Já está no que série? Está no nono. No nono? Está finalizando esse ano? Uhum. Então está. E está preparado? Todo mundo preparado para voltar para a escola? É, preparado por um lado está, por outros não, né? Por quê? Porque não tem material escolar, não tem nada. Não tem material escolar? Não. Nenhum deles? Nenhum. Então, eu acho que eu vou te dar uma boa notícia. Você pode ficar totalmente despreocupada, porque o material essa criança aí, essa criançada aí, todos eles vão ganhar hoje, tá bom? Então, eu faço parte da rede de loja Seralê e a gente se reuniu, o João passou para a gente sua história e nós resolvemos que é o material que nós vamos te dar. É agora que nós vamos buscar esse material. Todo mundo preparado? Vocês estão preparados? Vamos, é agora. Vocês vão lá escolher o caderninho de vocês, pegar a caneta, lápis, borracha, tudo que vocês precisarem. É hora de escolher os materiais escolares. A CIDADE NO BRASIL Bom gente, estamos chegando aqui em uma loja de materiais escolares. Chegou o momento aí de realizar o sangueiro. Chegou, João. A gente está aqui conforme prometido, tá? Vamos lá escolher o material para essa criançada toda aqui. Qual que é o personagem que você gosta? Não sei, não. Você não sabe? Nem nada. Ele vai escolher o mais bonito, né? Não sabe, não? Você qual que é? Homem-aranha. Como? Homem-aranha. Homem-aranha. E você? Moranguinho. Moranguinho. E esse caba aqui, vem aqui na frente aqui. O C qual que é? Como? Hulk. 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 E você qual que é? Da barra. Como é que é? Não, fala sério, rapaz. Qual que é? Sei lá, nós vimos lá na hora. É? Então tá. Parece que todo mundo está satisfeito aqui, né? Está todo mundo feliz. Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá. Como foi essa experiência para você? Olha, João, é só a gente que vive mesmo para poder falar. E assim, a gente que conhecia, eu particularmente conhecia essas histórias aí, através do seu programa, mas só sentado no sofá e assistindo. E agora a gente teve a oportunidade aí, inclusive agradeço muito por vivenciar aí, ter essa experiência nova na minha vida. Tem mais uma surpresa para vocês que estão assistindo aí, tá? O João não sabe, a família também não sabe. Eles estão ali dentro da tinela escolhendo material escolar e tem uma coisa que o João me contou de manhãzinha, quando a gente começou a gravar, que é o seguinte. Ontem à noite, eles ficaram sem comida porque acabou o gás. Infelizmente é uma realidade triste. Aí, como o João me falou, eu resolvi assim, nem contei para ele, tá? Resolvi ajudar. Eu vou pagar o botijão de gás, a loja, a Cera Lê vai pagar o botijão de gás. Assim que ela acabar de escolher, vai chegar na casa dela e o gás vai estar lá cheinho para ela poder fazer um almoço bem gostoso para aquelas crianças. Eu já estou com uma fome de leão. Você está com fome? Mais ou menos. Ô, Via, fala para você que está com fome? Estou. Está com fome? E você também está com fome? Estou. É, rapaz. Então vamos indo, né, rapaz? Eu tenho uma novidade para falar para você. Hum. Ah, você já sabe? Que novidade é essa? Hein? Hein, Vi? Chega aqui. Chega aqui, Hernando. Nós queremos, rapaz. Sabe o que nós vamos fazer agora? Vem aqui, vem aqui tudo na frente aqui. O que? Nós estamos com fome. Nós vamos tudo lá na casa de você, mas não é que comer lá. Tem comida para todo mundo lá? O povo aí, ó, meu povo. Vamos estar tudo com fome. A equipe é grande, hein? E aí? Dá para ir lá? Dá, ué. Dá? Hein? Dá, Sabrina. Dá para ir? Não. Por quê? Por que não dá? Porque está sem gás. Como é que é? Hein? Está sem gás. E você não teve condições, realmente, de fazer a alimentação que foi mandada para você por falta de gás? Por falta do gás. E as crianças estão sem comer, sem se alimentar desde o ante-noite? Estão. Rapaz, fala para o tio aqui. O que vocês comeu ante-noite? Pão com manteiga e suco. É. Depois de uma manhã intensa de compras, hora de almoçar. E vamos direto lá para o restaurante Recanto da Natureza. Que beleza! Que maravilha! Gente, chega aqui. Já recebeu uma visita aqui agora? O quê? Não é? Hum? Vamos lá. Visita boa? Boa. É? É. Rapaz, obrigado aí pela eficiência de vocês. É isso. No caso de extrema urgência aqui, viu? Pode ter certeza disso. Tá bom? Obrigado. Você pode instalar lá para a gente? Então vamos instalar agora já, gente. Vamos lá, vamos acompanhar aí. Você vê as suas crianças já com os materiais escolares comprados, né? Uhum. Isso aí já ajuda muito você. Já ajuda. É uma preocupação a menos. É, é uma preocupação a menos. E o que mudou na sua vida de ontem para hoje aqui? Ah, aumentou mais a fé em Deus, né? Eu senti que eu não estou desamparada, entendeu? Porque Deus desampara o filho dele. Tem que ter paciência. Peço a Deus cada dia mais força para me lutar, para me ver o sorriso no rosto deles. Entendeu? Bom, agora tem até o gás aí. Então quer dizer que hoje nós vamos ter janta. Com certeza. E eu agradeço um agradecimento bem grande mesmo, que Deus lhe ajude vocês. Não tem nada nem como comparar a felicidade que eu estou nela. Para todo mundo, todo mundo que participou, todo mundo que me atendeu na papelaria, lá no restaurante. Agradeço a todo mundo. E a Deus em primeiro lugar. Visita da solidariedade. Pequenas atitudes que transformam vidas. Reogames. Reogames. Obrigado.